E aí pessoal, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu tô aqui ouvindo o ASMR Mas eu quero deixar pra vocês uma dica de um lugar onde você pode tirar todas as suas dúvidas Um fórum sobre hardware, sobre software, sobre Windows, sobre redes, sobre segurança E eu quero falar um pouquinho pra vocês de que lugar nós estamos falando, pessoal Antes disso, se inscreve no canal, deixa teu like, dá uma força aí pra gente, galera O YouTube excluiu um dos nossos canais, que é um canal que falava de suplementação, dieta, exercício Eu vou tentar recuperar, até bati no microfone aqui Só que assim ainda não caíram os outros canais que estavam na mesma conta Mas não sei se é questão de tempo, de qualquer forma, vamos dar uma força aí, galera, bora lá Pessoal, o site em questão é o Fórum do Babu Alguns já ouviram falar, alguns já devem ter ouvido em algum momento o Babu Mas não deram muita confiança porque o canal do YouTube dele não é tão grande Já devem ter visto algum vídeo dele falando aí dos caras como o BPV e tal Mas gente, o Babu é um cara que tem muito conhecimento na área de Windows Ele é um MVP, tá, Microsoft Ele tem muito conhecimento em redes, segurança e Windows E é um cara que compensa muito comprar os cursos dele, compensa muito ver E o Fórum do Babu é um lugar onde você pode aí deixar suas dúvidas E usar para adquirir seus, tentar resolver problemas Um outro lugar que eu recomendo também é o Fórum do nosso canal Que é no Facebook, tanto o grupo fechado quanto a página Turma de TI Turma de TI, onde eu reúno o pessoal ex-aluno, reúno o pessoal de vários grupos Que estão procurando conhecimentos de informática, conhecimentos de tecnologia e negócios Então procurando também de outros canais, dos nossos canais E também tirar dúvidas aí e fazer da página e do grupo fechado um fórum Então pessoal, conheça os nossos meios de comunicação Grupo e página no Facebook e Fórum do Babu Onde você vai encontrar aí muito conhecimento Vai tirar dúvidas, vai poder comprar os cursos dele E vai poder discutir com outras pessoas aí Para tentar remover problemas do seu computador, beleza? Se você gostou, deixa teu like, se inscreve no canal e até a próxima